O programa Floresta Legal traz dois elementos que para a gente são inovadores e são fundamentais para que a gente possa apostar e continuar apostando no apoio a iniciativas como essa. O primeiro deles é não apenas não ficar restrito a uma única estratégia de conservação em terras privadas. A gente tem as RPPNs, mas RPPNs são para aquelas áreas muito especiais, para aquelas áreas ou de ecossistema natural que tem espécies ameaçadas, espécies endêmicas ou são muito importantes, por exemplo, para abastecimento de água e para aquelas áreas cujo proprietário tem um perfil de um gestor de uma área protegida. Não é qualquer proprietário que tem uma área de floresta, por mais bacana e maravilhosa que seja aquela área, se o proprietário não tiver um perfil de gestor de área protegida, ele não tem a vocação para RPPN. E aí o programa Floresta Legal traz uma outra alternativa, ok, é uma área importante de floresta, mas o proprietário não tem perfil de RPPN, vamos garantir a efetiva proteção daquela área com o instrumento da reserva legal, que é um outro instrumento previsto na legislação e que amplia, aumenta a capacidade de proteção legal dos fragmentos da Mata Atlântica dentro das propriedades privadas usando as duas ferramentas, cada ferramenta de acordo com o que tem naquela área e o que tem o perfil do proprietário daquela área. Para a gente que tem buscado catalisar recursos para incentivar a conservação em terras privadas, contar com iniciativas como essa no campo que articula proprietários de diferentes perfis e pensando uma lógica de rede, e esse é o segundo aspecto importante para a gente, pensar em paisagens, não estou pensando simplesmente naquele imóvel, quando eu penso naquele imóvel e planejo a proteção naquele imóvel, eu estou posicionando aquele imóvel numa paisagem, como é que ele se conecta com o imóvel vizinho, como é que ele se conecta com outros imóveis, por exemplo, na mesma bacia hidrográfica, como é que o conjunto dessas iniciativas contribui, por exemplo, para o abastecimento de água ou para a conectividade na paisagem daquela bacia. Então pensar desta maneira estratégica, pensando a paisagem e usando as diferentes ferramentas de acordo com os diferentes perfis de proprietários e diferentes tipos de áreas, é para a gente bastante valioso e justifica para a gente continuar investindo nesse tipo de iniciativa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto